Música Se casar de pobre eu sou assim Pensa, eu sou feiro com o bolso cheio de din-din Se casar de pobre eu sou assim Pensa, eu sou feiro com o bolso cheio de din-din Olá meus amigos, estamos iniciando mais um programa Rádio na TV É um programa alegre, um programa gostoso É um programa onde eu tenho a oportunidade de estar ouvindo os trabalhos dos meus queridos amigos cantadores Olha que música bonita do meu amigo Osmar Lozano Osmar Lozano que passou praticamente quase 20 anos lá na Alemanha Hoje de volta ao Brasil está lançando novos trabalhos Um abraço meu amigo, sucesso nas suas caminhadas aqui no Brasil Eu quero também agradecer aos amigos que tem mandado mensagem, que tem compartilhado esse nosso trabalho Também quero mandar um abraço e agradecer aos amigos internautas Que tem nos ajudado compartilhando, divulgando e promovendo o programa Rádio na TV em suas redes sociais Muito obrigado meus amigos E pra começar a parte musical do programa Rádio na TV Hoje eu quero fazer uma coisa diferente Eu quero falar de uma pessoa que hoje é uma grande celebridade Uma pessoa que é uma pessoa, apesar do sucesso, apesar da fama, apesar de hoje ser uma celebridade Ser uma pessoa reconhecida no Brasil e fora do Brasil Ele continua sendo a mesma pessoa, simples, humilde e amigo dos amigos Eu estou falando do cantor Michel Teló Que durante muitos anos pertenceu ao grupo Tradição Que é um grupo tradicionalista gaúcho Grupo Tradição Que durante muito tempo Acompanhado de Michel Teló Faziam shows Por esse Brasilzão afora Nos CTGs Pra quem não sabe, CTG é centro de tradição gaúcha Ei, tempinho bom E pra começarmos esse programa Rádio na TV Nada melhor do que Michel Teló Cantando um pouco da raiz da música caipira Michel Teló Vamos junto Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Neu Também foi o Capacaz Viajemos muitos dias Pra chegar em ourofim Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse lido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de contra a boiada Mataram o meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Nessa viola Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade O Chico tinha essas modas Sofrida Mas eles tinham as modas De arrastar o pé Dei de lá daquele tempo Quero ver todo mundo Junto comigo na palma Assim ó Chau 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 E meu coração tá pisado Como a franquemuxa e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vai, Viola O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nasci no peito Faz cidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você 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 Que maravilha, que som gostoso Michel Teló É que eu tava comentando aqui agora Enquanto a gente ouvia essa maravilha Eu tava comentando aqui Como é gostoso ver artista que tá consagrado Procurar músicas raízes pra regravar Colocar no seu DVD Colocar no seu show Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Parabéns ao Michel Teló Ele que é hoje um artista De nome nacional e internacional E esse é mais um sucesso lá do meu amigo Osmar Lozano Um abraço a você meu amigo E sucesso aí na sua volta ao Brasil Ei dona diretora, por falar em alô Vamos mandar um alô aqui pra nossa amiga Madalena de Barros Valadão Ela que é fotógrafa Ela que faz o acompanhamento O registro fotográfico das grandes festas Dos grandes eventos aqui em São Paulo E pelo Brasil Um abraço minha amiga Madalena Valadão Um abraço também Ao meu amigo mestre William Girasol Ele é lá da cidade de Dourados Ele que é o mestre lá do Templo Girasol Que fica na cidade de Dourados Mato Grosso do Sul Também quero mandar um abraço Pra minha amiga Maria de Melo Ela que é produtora do Eco Sustentabilidade Que faz um trabalho maravilhoso É com Miss Modelos Em São Paulo e pelo Brasil Um abraço minha amiga Maria de Melo E por falar em modelo Quero mandar um abraço Pra minha amiga modelo Giovana Zangolin Ela que é lá da cidade de Bauru Também fica ali em Barretos Um abraço a você minha querida E parabéns pelos trabalhos que vem realizando E continuando E continuando o nosso programa Rádio na TV É com prazer que eu trago agora Esse meu amigo cantador Ele que já esteve no programa Convidado algumas vezes Uma pessoa maravilhosa Também um grande compositor Estou falando do meu amigo Cantador Gustavo Sanga Chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia Chama a polícia Traz essa bandida que roubou meu coração Polícia Polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia Chama a polícia Traz essa bandida que roubou meu coração Só quando teu olhar esperto tira o certo Eu era o alvo, acendeu o estupim Embatiu a minha vida e atrevida com um beijo roubado Tomou conta de mim, me sacaneou Deixou vestígios no meu corpo antes de fugir Quem cruzar com ela, cuidado é perigoso e anda solta por aí Chama a polícia, chama a polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia, chama a polícia Traz essa bandida que roubou meu coração Polícia, polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia, chama a polícia Traz essa bandida que roubou meu coração Polícia, polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia, chama a polícia Traz essa bandida que roubou meu coração Polícia, polícia Sou mais uma vítima de um crime de paixão Chama a polícia, chama a polícia Traz essa menina que roubou o meu coração O meu coração Gustavo Sanga, chama a polícia E por falar em Gustavo Sanga, quero mandar um abraço Pra minha amiga Regina Sanga Ela que é a mulher que manda prender, manda soltar Quando se fala de Gustavo Sanga E você que quer conhecer um pouco mais do trabalho de Gustavo Sanga É fácil, é só entrar nas redes sociais Gustavo Sanga Oficial Um abraço também pros nossos amigos Jean-Carlo e Rafael E por falar em abraço, quero mandar um abraço Pro meu amigo fotógrafo J. Domingos Ele que é fotógrafo das celebridades Ele que faz a cobertura dos grandes eventos Das grandes revistas E tem um trabalho com as grandes modelos Do Brasil e fora do Brasil Também quero mandar um abraço pro meu amigo Rafael Júnior Ele que é jornalista Nós somos do tempo da saudosa Rádio Clube Jacarei Lá na cidade de Jacarei Lá nos anos 70 Onde começamos a nossa carreira Carreira essa que eu adoro Que eu amo demais E ele também Deu certo Hoje ele está lá em Brasília Jornalista Ele que tem programa de rádio e televisão Lá na capital do Brasil Um abraço pro meu amigo Paulo Rafael Sucesso sempre pra você Meu querido E continuando o nosso programa É com prazer que eu trago agora Esse meu amigo cantador Ele que também já esteve no programa Convidados Estou falando dele Léo Costa Sucesso Eu sou um homem de família Eu ainda sou a moda antiga Abre a porta do carro pra você entrar Puxo a cadeira pra você sentar Eu faço o jantar à luz de velas Eu te levo rosas amarelas Faço tudo como a mulher merece Mas não vem me comparar com esses capagestes Se você tá cansada Não acredita mais Que todo homem mente Que todo homem trai É que eu sou Indiferente dos iguais Se você tá cansada Não acredita mais Que todo homem mente Que todo homem trai É que eu sou Indiferente dos iguais Eu sou um homem de família Eu ainda sou a moda antiga Abre a porta do carro pra você entrar Puxo a cadeira pra você sentar Eu faço o jantar à luz de velas Eu te levo rosas amarelas Faço tudo como a mulher merece Mas não vem me comparar com esses capagestes Se você tá cansada Não acredita mais Que todo homem mente Que todo homem trai É que eu sou Indiferente dos iguais Se você tá cansada Não acredita mais Que todo homem mente Que todo homem trai É que eu sou Indiferente dos iguais Se você tá cansada Não acredita mais Que todo homem mente Que todo homem trai É que eu sou Indiferente dos iguais Indiferente dos iguais Esse é meu amigo Léo Costa, grande cantador Ele que é lá da cidade de Sertânia Um abraço meu amigo Obrigado sempre pela sua participação Em nossos trabalhos E sucesso Que Deus te acompanhe Que Deus te ilumine E abençoe sempre Tô curtindo demais Essa vida tranquila Um cara de responsa Que anda na linha Que anda de mãos dadas Faz declaração E que leva sua amada Na sorreteria Esse é meu amigo Cantador Poeta E apresentador Do programa Bora meu filho Bora meu filho Né meu filho Bora meu filho Tô falando do meu amigo Carlos Pitty Mas quando a gente pensa Que tá tudo bem A tentação Aparece do nada Um convite indecente Sua amiga convidando Pro seu aniversário Na balada Aí já dá vontade De ficar solteiro Oh coisa Dá medo mesmo Essa vontade De ficar solteiro Eu não tenho não Dona diretora Eu tô bem Do jeito que eu tô Viu Aí já dá vontade De ficar solteiro Fala não Eu tenho medo Um abraço A meu amigo Carlos Pitty Ele que é lá da cidade De Coronel Vivida Lá no sudoeste Do Paraná E por falar de Paraná Por falar do sul do país Lembrei de uma coisa maravilhosa Que é a cuca Pra quem não conhece Cuca é da culinária alemã É um bolo maravilhoso Que foi adaptado Ao sabor e ao gosto De nós brasileiros E por falar em cuca Nada melhor do que mandar um abraço A minha amiga Val Silva Ela que é lá da cidade Tapcirica da Serra E ela que tem a sua empresa Que é o Cuca Fresca Café Bistrô Por falar nisso Tem essa aqui ó Quero agradecer mais uma vez A caneca A caneca que eu recebi Aqui lá do Cuca Fresca Café Bistrô Da minha amiga Val Silva Onde eu fico aqui Saboreando meu chocolate quente E pra você que não sabe Que não conhece Ou que você que conhece Quer ficar com água na boca Nada melhor do que a gente ver A produção preparou um vídeo maravilhoso Mostrando um pouco do Cuca Fresca Vamos assistir Mas que maravilha Você que não conhecia E você que já conhecia Isso é o Cuca Fresca Lá da minha amiga Val Silva Lá na cidade de Tapcirica da Serra Um abraço A minha amiga Val Silva Um abraço também Pro Josimar Lima E sucesso a vocês Meus amigos Esse é meu amigo cantador Poeta Compositor Kim Gomes Sexta-feira chegou Galera toda animada E hoje tem estouro de pintada Suigado Kim Gomes Chegou Pra alegria Um abraço meu amigo Sucesso a você E sucesso Ao seu pai E um abraço Aos amigos Familiares O meu amigo Kim Gomes Lá no Piauí E continuando o programa É com prazer que eu trago Essa menina Que já esteve no meu programa Convidado por várias vezes Ela é sucesso Hoje já está cantando Por esse brazilzão afora Agora está em casa Só ensaiando Pra fazer seu show Cada vez melhor Estou falando a minha amiga Thalia França Sucesso Ei, desculpa a hora de tá te ligando Sei que tá tarde Mas não tô aguentando Ficar Sem você E aquele dia que a gente ficou Não era sério Mas o louco Amor Escuta Quando a gente fez amor E meu coração se apegou Quando a gente fez amor Meu coração se apegou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh delicate Ei, desculpa a hora de tá te ligando Sei que tá tarde, mas eu tô aguentando Ficar sem você E aquele dia que a gente ficou Não era sério, mas eu louco, amor Escuta E quando a gente fez amor E meu coração se apegou E quando a gente fez amor E meu coração se apegou Batutum me conquistou Me conquistou Me conquistou Quando a gente fez amor E meu coração se apegou Batutum me conquistou Meu coração Batutum me conquistou Esse é o programa Rádio na TV Minha amiga Thalia França Que grande sucesso Por falar em Thalia França Um abraço meu amigo Orlando Um abraço minha amiga Marquise Eles que são os empresários e pais de Thalia França Tu tá sabendo que hoje não quero tu E esse é meu amigo Alan Jimmy Tu tá sabendo que hoje não quero tu Alan Jimmy que também já esteve no programa por várias vezes Um abraço a você meu querido Sucesso sempre nas suas caminhadas E agora eu tô aqui na linha Com meu amigo Ele que é diretor-presidente da NOP Odontologia Na cidade de Tabuão da Serra Olá meu amigo Doutor Ronaldo Dias Tudo bom? Boa noite Fernando Boa noite todos os ouvintes do seu programa É um prazer poder estar participando aqui Apesar de todos os nossos encontros Mas eis-me aqui Oh que maravilha doutor Eu que fico agradecido Você tá abrindo esse espaço na sua agenda Pra nos atender Muito obrigado É um prazer Fernando Estou sempre à sua disposição À disposição do seu programa Dos seus ouvintes Dos seus fãs É aquela correia Nós estamos realmente passando por esse problema momentâneo E você sabe que os agentes da área da saúde Acabam trabalhando redobradamente nessa época Mas eu tenho Eu sempre em ponto Procuro É um tempinho todo especial pra você Rapaz Eu tô à sua disposição Fernando Oh meu amigo Por falar justamente nisso Você que é da área de saúde A tua equipe toda aí da clínica Da NOP Odontologia Como é que tá sendo o trabalho Dos profissionais Dos seus profissionais Que são dos seus colaboradores Atualmente aí na clínica da NOP Fernando Acho que todos sabem Os seus ouvintes sabem Nós estamos passando por essa pandemia Todo esse problema mundial Não é local O mundo todo hoje Vem sendo acometido Pelo vírus O coronavírus Nós estamos trabalhando Sim com algumas limitações Agora nesse momento Todas as clínicas odontológicas Elas estão permitidas Para atender emergências e urgências Que são momentos muito importantes Realmente Outros tratamentos Aqueles tratamentos Que você pode estar agendando Que é uma tranquilidade maior Que você pode fazer uma programação Uma limpezinha Uma restauraçãozinha simples Uma prevenção Nós estamos deixando isso Pra posteriormente Depois dessa crise Desse pico que vem se avizinhando Que eu tenho certeza Que não vai ser tudo isso não Se Deus quiser Amém Deus está com a gente Com toda certeza Mas com certeza Eu também tenho essa fé É que nem eu falo Nesse momento Principalmente nós Que somos aqui Leigos da área de saúde Nós que somos apenas Seros humanos O que nos resta é Orar a Deus Pra quem tem fé E pedir pra que isso passe logo Que isso aí não atinja A nossas famílias E nem as famílias Dos nossos amigos Concordo Fernando Você sabe que Deus Ele capacita realmente E prepara muitos homens Na área da saúde Pra poder tirar um pouquinho Do peso das costas Porque não adianta Sabe O cara tá com uma dor de dente Vai pedir pra Ô Deus me ajuda Não Você tem dentista Ô Deus Eu tô com uma tuberculose Eu tô mal Não A medicina já está Preparada pra isso Porque ele acaba Capacitando os profissionais Na área da saúde Pra poder tirar um pouquinho Da responsabilidade Mas quando o problema Foge realmente Da alçada Do homem Quando o homem Desconhece isso Aí nós precisamos Dele mesmo Quem sabe ele tá dando Um puxãozinho de orelha No mundo aqui Pra gente poder acordar Olhar mais pra ele Acreditar que ele realmente Ele é o dono disso tudo E ele merece respeito Com certeza Tem tantas coisas acontecendo No mundo hoje em dia Né Fernando Tem tantas pessoas realmente Hoje brincando com Deus E eu tenho certeza disso Que nós vamos sair Dessa crise toda Muito mais forte E com muito mais fé No coração Pra ter certeza disso E os profissionais Da área da saúde São aqueles que estão Na linha de frente Dessa guerra E nós estamos lutando Realmente Pra gente poder Realmente resgatar Restituir a dignidade Das pessoas A saúde E que o povo brasileiro Passe por esse momento De dormento aí De uma forma Que não seja muito atingido Maravilha E Pode ter certeza disso Fiquei feliz Acabei de passar A porta do cemitério Da cidade aqui agora Rapaz Tinha ninguém Graças a Deus Aqui tá bom Da certa Com certeza A gente vê Essas matérias Todas que acontecem Na televisão Morrendo tantos Hoje morrendo Não sei o que Olha Fernando Eu vou te contar Uma coisa pra você Eu vou até aproveitar O meu programa Você tem noção De quantas pessoas Morrem por dia Só na cidade de São Paulo Normalmente Não tenho a menor ideia Você não tem a menor ideia Fernando Então pra você E pros teus ouvintes É uma média De 100 pessoas Por dia Que morrem Na cidade de São Paulo Sem necessidade De nenhuma epidemia Não É com covid Sem covid Essa é a média Tá E continua dessa fala Quer dizer Na verdade Eu ainda não vi Uma estatística atual Mas pelo que eu vi O Dória Diz o seguinte Que nos próximos 15 dias Eu vou morrer Em torno de 1.300 pessoas Tá dentro da média Eu não sei se você sabe Mas hoje Hoje com essa quarentena Diminuiu muitos acidentes Bastante Então você não tá tendo Tantos acidentes Porque as pessoas Tavam andando mais Acabavam abusando Um pouquinho mais Você já não tem Tantos crimes violentos De assassinato De assalto Latrocínio Porque as pessoas Tão dentro de casa Apesar de que Me parece que tem Mais de 600 Presos Ou 800 Presos Aqui só no estado de São Paulo Que vão ser liberados E outra Você que tá dentro de casa Na sua quarentena É capaz ainda De ainda sofrer Não só com o vírus Mas com a violência externa Mas voltando um pouquinho Nós temos Uma média De 100 pessoas Por dia Certo ou não Que coisa Daqui 15 dias São 1500 pessoas Certo ou não Tá certo E o governador Falou que eu morrei Em 1300 Vai ser abaixo da média Meio estranho Fernando No cemitério Da Vila Formosa Eu fui lá Outro dia Conversei com um coveiro Sério mesmo Eu sou curioso Eu sou dentista Mas eu também sou um homem Que eu procuro Conhecer um pouquinho Da vida de cada um Eu conversando Com um coveiro lá É uma média De 50 empengos Por dia Na Vila Formosa Diria ter o que ali Mais ou menos 150 covas Abriram covas Pra 3 dias lá Tá certo Que coisa A gente tem que tomar Um cuidado Em relação a isso Sabe aí Fernando O teu programa Tem uma grande audiência É importante você mostrar Quantas pessoas Foram curadas Pela coronavírus Mostrar as pessoas De uma certa idade Do dia que o O general Heleno Foi curado Várias pessoas Já foram curadas Entendeu ou não? É mas Mas você sabe que Eu não sei porquê O que acontece Com os nossos Colegas jornalistas É que são ligados A alguns grupos De mídias É tanto na área De televisão Quanto ao jornal Impresso É eu não sei Qual Qual é o interesse De só mostrar As coisas ruins Eu acho o seguinte Eu acho Eu como jornalista Também que sou Eu acho Que temos que mostrar O que está acontecendo Tanto na parte Da fatalidade Que são as mortes Também como na parte Da coisa boa Que são as curas Que são as recuperações Das pessoas E fazer uma Analogia Que nem o senhor Fez agora Mostrar que Antes Desse surto A cidade de São Paulo Ela tinha Em média Sem óbitos Diários Que é uma coisa Natural Que é uma coisa Natural Da cidade de São Paulo Ter em média Sem óbitos E que Com 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 essa Pandemia É A estatística Quase não mudou É Eu venho acompanhando Isso Então veja bem Quando existe Realmente essa dúvida Entre Por exemplo O Brasil não tem como Testar Os pacientes Que efetivamente Tem esse problema Certo Por exemplo Vou te falar uma coisa Para você Coreia e Japão A Coreia já conseguiu Controlar bem isso E o Japão Melhor ainda Um detalhe O Japão É o país Que tem a população Mais velha No mundo Tá Fumantes É É O seguinte O japonês Faz parte da sua cultura Já Quando eu estou resfriado Eu vou colocar uma máscara Não é quando há poluição Algumas pessoas acham Ah que está poluído Ah então Ele costuma usar máscara Por esse motivo Não Não Ele está gripado Ele não quer espirrar Ele não quer que os outros Sejam contaminados Pelo vírus da influência Que ele tem Que é a gripe Certo ou não Então é hábito deles Beleza O que o Japão e a Coreia Fizeram agora Nessa crise toda Eles começaram a testar As pessoas A primeira coisa Teste em todo mundo A Coreia Se eu não me engano Fez mais de 300 mil testes O Brasil não tem nem teste Chegou outro dia aqui Beleza Então o que a Coreia Faz e os japoneses fazem Enquanto eles identificam Um positivo Eles colocam em aplicativos Então por exemplo Você acaba sabendo Que o Fernando Está com o coronavírus Eu não vou nem passar Na porta do Fernando Na casa dele Eu vejo no aplicativo Eu olho e vejo Quem está doente O Brasil fez o contrário Nós não vamos testar Ninguém está todo mundo doente Ninguém está de casa Mas é Mas mudando um pouquinho D'água por vir Meu amigo Vamos falar agora Como é Quem quer conhecer A Nop Odontologia Como é que ela faz A Nop Odontologia Eu vou deixar um site Aqui Eu acho que os pacientes Podem fazer uma visita Virtual No nosso site Ou pode nos acompanhar Também no nosso canal De Youtube Nós temos um canal De Youtube E temos também A nossa página No Facebook O Facebook é o mais fácil Procura aí Nop Odonto Tá Na internet Nop Odonto .com.br Também Então você vai ter Todas as informações Lá Dos nossos atendimentos Do que a gente está fazendo Hoje E nós estamos À disposição O papel De um agente Da saúde É educar É formar Esse é o nosso Grande objetivo Viu Fernando É isso que me dá Satisfação De fazer palestras De levar informação Para as pessoas Poder estar falando No seu programa Importantíssimo Para milhares de pessoas Obrigado Tem um carinho Pelo seu trabalho Que sabe Que você é um exílio Comunicador Uma pessoa Que sabe falar Para o povão E o povão Nesse momento Às vezes fica assustado Entendeu Não O nosso papel Realmente É informar O que está acontecendo De importante Sim Mas é importante Como você disse De uma forma Muito sábia É importante Também Falar os aspectos Positivos Do que está acontecendo Aí E na odontologia Rapaz A gente puder eliminar O coronavírus A denda clínica A gente vai fazer Isso mesmo É fazendo As medidas De biosegurança Dando tranquilidade Para o paciente Chegar até o nosso Consultório Ser bem atendido Procurar não ligar Muito o motorzinho Só em caso de emergência Porque o motorzinho Ele joga um jato de água E aquela fumaça Que levanta Deixa as partículas Em suspensão Então Por exemplo Não estou nem falando Eu não estou fazendo Aqui comercial da clínica Acho que isso é muito importante Eu quero orientar todo mundo Às vezes tem um cara Que está fora do Brasil Ouvindo teu programa Aqui Rapaz Ele pensa assim Ah eu vou no dentista Não estou sentindo dor Não estou sentindo nada Deixa para depois Você vai agora Se você tiver um problema Tá certo O pente está me incomodando Tá inchado O momento propício Para isso é agora Só Emergência e urgência Prevenção Coisinhas mais simples Deixa um pouquinho mais para frente Para a gente poder passar Essa crise aí Esse epicentro Que eu sei que vai passar lá O que Deus quiser E o programa Do que você No qual você apresenta Recebe teus amigos Pessoas importantes Não só da cidade Do Itabuão da Serra Como de outros lugares Como é que está o programa Olha rapaz É um programa Antes de tudo Nós temos o programa Antena Tabuão Nós entrevistamos Pessoas Que fazem a diferença Na sociedade Que Itabuão da Serra Aparece no Datena Lá Só por uma desgraça Que prenderam uma quadrilha De não sei quem Prenderam o bandido Não sei aonde Todo mundo acha Que aqui não presta Aqui tem pessoas maravilhosas Fernando Gente que produz Que faz muita coisa Gente que faz a diferença Itabuão da Serra A cidade tem a maior Concentração de pessoas Do Brasil Rapaz Nós temos lá É uma cidade pequenininha Tem 20 quilômetros quadrados Na hora 300 mil pessoas Aqui dentro É muita gente Então Eu como dentista Eu fiz questão Sabe que eu tenho muitos amigos Você sabe muito Do que isso Conheci você através De um amigo meu também E conheci o seu trabalho Que é um trabalho Fantástico Eu quero te parabenizar Obrigado Obrigado Do seu programa de rádio Hoje Você sabe falar É Doutor É só o que É um programa de rádio Mas é um programa de televisão Porque é o rádio na TV É um programa no estilo de rádio Só que é um programa de televisão Puxa vida Olha que bacana Que bacana A gente tá falando pro mundo Através da internet Não é só Brasil Não é só São Paulo Exato 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 E eu quero Eu quero já te convocar Não vou convidar Não Tô te convocando Eu quero te entrevistar No meu programa Fernando Nós vamos marcar Deixa eu dar uma melhorada Eu tô dando uma melhorada Nos estúdios lá E quando os estúdios ficarem melhores Dá um fundo bonito Você vai ser o primeiro Em entrevistar Vai ser um prazer Uma honra pra mim Doutor Eu quero te entrevistar Aqui no Antena Taboal Eu quero mostrar Realmente aquelas pessoas Que fazem a diferença Na nossa região Você tá aqui pertinho Tão pertinho Tão aqui É um tirinho É um tirinho Aqui do lado Doutor E já tenho testemunha Todos teus ouvintes Eu que agradeço Dá um papo Meu e seu Doutor Olha Mais uma vez Muito obrigado Por ter atendido Ao meu pedido De estar participando Por telefone Do nosso programa Rádio na TV Dando essa Esclarecendo Fazendo esse esclarecimento Maravilhoso A respeito Não só do trabalho Como dentista Não só como trabalho Da clínica Nop Odontologia Como também Um Um apanhado De como tá A nossa situação Em São Paulo E no Brasil Muito obrigado Ótimo Uma boa noite A todos Uma boa noite Obrigado pela oportunidade Viu Fernando E nós estamos sempre À disposição Pra poder realmente Atender da melhor forma Com novidades Com notícias boas E mesmo com notícias ruins Pro seu programa Eu tô só Inteiro à disposição Meu amigo Mais uma vez Muito obrigado E eu acabei de falar Que conversar Com meu amigo Doutor Ronaldo Dias Ele que é diretor Presidente da Nop Odontologia E doutor Em homenagem A sua esposa Que é lá do Rio Grande do Sul Eu vou trazer uma cantoria aqui Que é o dos nossos amigos Marcelo Souza E Breno Gaiteiro Flor do Chamamé Um abraço Meu amigo Um abraço Boa noite a todos Gosto de um mate bem quente De fazer cosca na goela E dar serviço pros dentes Na graxa de uma costela Eu nunca me enrabicho Em pôr tranca de outro dono E não é qualquer cambicho Que vai me tirar o sono Sou bom Num canto de flor No trato de uma potranca Dançador de Chamamé Desses de chacoalhar as ancas Dançador de Chamamé Aquele de chacoalhar as ancas Te falo com uma chinoca Vou com jeito sem fiasco Pois tá tu que sai da toca Quer ser um comido no casco Trato bem dos meus pelegos Só com filha e alcatre Tem que ser bom o achego Pra descansar no meu catre Sou bom Num canto de flor No trato de uma potranca Dançador de Chamamé Desses de chacoalhar as ancas Dançador de Chamamé De chacoalhar as ancas Te falo com uma chinoca Vou com jeito sem fiasco Pois tá tu que sai da toca Quer ser um comido no casco Eu nunca me enrabicho Em potranca de outro dono E não é qualquer cambicho Que vai me tirar o sono Sou bom Num canto de flor No trato de uma potranca Dançador de Chamamé Desses de chacoalhar as ancas Dançador de Chamamé Deixa de chacoalhar as ancas É o programa Rádio na TV Recebendo esses meus amigos Cantador Marcelo Souza E Breno Gaiteiro Sucesso Eles que são tradicionalista Da cultura Da arte Da música Do Rio Grande do Sul Um abraço meus amigos Esses são meus amigos Cantadores Adailton E Rangel Meus olhos vão se enchendo de lágrimas Sem suportar a dor dessa emoção Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Ele que é Grande colunista Social Ele que é o famoso fofoqueiro Tô falando do meu amigo Leão Lobo Um abraço meu amigo Sucesso sempre a você Também quero mandar um abraço Ao meu amigo Futuro prefeito Lá de Tamboril Lá no Ceará Meu amigo Branco Veras Esse homem Ele que é o proprietário Diretor-presidente Da Chuascaria A Arte Gaúcha É o cearense Comandando A Arte Gaúcha Aqui em São Paulo Também quero mandar um abraço Ao meu pessoal Meus amigos Que estão sempre enviando mensagem Estão sempre curtindo E compartilhando O nosso trabalho Lá da cidade de Guarulhos Um abraço a vocês Muito obrigado Pelo apoio que vocês estão me dando Ao nosso trabalho Muito obrigado mesmo E por falar em Guarulhos Quer mandar um abraço Aos meus amigos Lá da TV Guarulhos Muito obrigado a todos Pelo carinho E pela dedicação Ao programa Rádio na TV E continuando O programa Rádio na TV Eu quero trazer O trabalho De um amigo Que eu conheci Se apresentando No programa Nossa Noite Do meu amigo Apresentador Empresário Rinaldo Faria Eu estou falando Desse meu amigo Rodrigo Tizer Ele que é O cover Oficial De Michael Jackson E essas são imagens Do programa Nossa Noite Do meu amigo Apresentador Empresário Ele que é responsável Pelo Patati Patatá Meu amigo Rinaldo Faria Um abraço Meu amigo Rinaldo Saudade De você E falando Voltando a falar De Rodrigo Tizer Ele também Tem um trabalho Solo Onde ele mostra O seu talento musical E por falar Em talento musical É com prazer Que eu quero Mostrar a vocês Essa música Que ele gravou E já está sendo Sucesso Pelo Brasil Rodrigo Tizer Sucesso Isso não pode acabar Não Eu preciso de você Eu sei não tá legal Mas eu não vou sair daqui Só com você quero ficar Quem vai culpar? As coisas são assim mesmo Mas vale tentar Quando se ama alguém Nada pode impedir A gente dá um jeito E tudo fica bem O que quebrou Conserta Acerta Nosso amor sem fim Eu quero ter a porta Pra te amar E nada vai nos separar Eu quero ter só você Eu e você Não pode acabar O que temos Não pode mudar Baby você tem que acreditar Eu quero ter só você Eu e você Não pode acabar Para pra pensar Eu quero entender Porque a gente ficou assim Você sentiu O frio tomando conta Mas ele vai embora E se quiser Vem Vamos fugir daqui Me dê a sua mão E só confie em mim Vamos tentar E não vai ter mais fim Eu e você Pra sempre Vai ter que ser assim Eu e você Pra te amar E nada vai nos separar Eu quero ter só você Eu e você Não pode acabar O que temos Não pode mudar Baby você tem que acreditar Eu quero ter só você Eu e você Não pode acabar Não Se você quiser Oh 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 Tudo pode ser Oh 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 A gente pode tentar de novo Confie em mim Se quiser Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Me dê a sua mão E só confie em mim Vamos tentar E não vai ter mais fim Eu e você pra sempre Vai ter que ser assim Eu tenho a vida toda pra te amar E nada vai nos separar Eu quero ter só você Eu e você Não pode acabar O que temos não pode mudar E você tem que acreditar Eu tenho a vida toda pra te amar Eu e você Não pode acabar Eu tenho a vida toda pra te amar Só que nada vai nos separar Eu e você Não pode acabar O que temos não pode mudar E você tem que acreditar Eu e você Eu e você Não pode acabar É o programa Rádio na TV Rodrigo Tizer Pra quem não sabe Esse é o produtor do programa Rádio na TV Ele que cuida do tempo Da duração do nosso programa É o Enzo Parabéns meu amigo Rodrigo Tizer Sucesso meu amigo Nessa carreira solo E parabéns pelo trabalho Que você vem realizando Como cover oficial De Michael Jackson Infelizmente estamos chegando ao final De mais um programa Rádio na TV E eu quero agradecer Aos meus amigos Aqui da Destaque Brasil TV Eu quero agradecer Essa minha equipe A diretora do programa Dona Clécy Ao meu produtor Enzo E pra fechar com chave de ouro Mais esse programa Rádio na TV É com prazer que eu recebo Que eu Aqui A música Desse meu amigo Cantador Desse meu amigo Poeta Compositor Ele que tem Várias canções Já gravadas Com celebridades Estou falando Do meu amigo Cantador Marcelo Campos E pra encerrar Santo Cupido Um abraço a vocês E até o nosso próximo programa O meu olhar mudou A moça do caixa da padaria voltou O mundo tá cheio de cor Até meu café da manhã Tá com outro sabor Quase não olho pra frente Tropeço pensando na gente Tô risada sozinho lembrando Do sinal abrindo E o povo buzinando E a gente se beijando Agora eu escuto Um áudio de cinco minutos Falo com voz de criança Pra te mimar Até o que eu não tenho Eu quero te dar Então tamo juntos Contar comigo pra tudo O Santo Cupido Mandou te avisar Que o seu amor Acabou de chegar E eu vou te cuidar O meu olhar mudou A moça do caixa da padaria voltou O mundo tá cheio de cor Até meu café da manhã Tá com outro sabor Quase não olho pra frente Quase não olho pra frente Tropeço pensando na gente Tô risada sozinho lembrando Do sinal abrindo E o povo buzinando E a gente se beijando Agora eu escuto Agora eu escuto Um áudio de cinco minutos Falo com voz de criança Pra te mimar Até o que eu não tenho Eu quero te dar Então tamo juntos Contar comigo pra tudo O Santo Cupido Mandou te avisar Que o seu amor Acabou de chegar E agora eu escuto Um áudio de cinco minutos Falo com voz de criança Pra te mimar Até o que eu não tenho Eu quero te dar Então tamo juntos Contar comigo pra tudo O Santo Cupido Mandou te avisar Que o seu amor Acabou de chegar E eu vou te cuidar O meu olhar mudou